O lugar mais alto pra estar é aos pés de Jesus. Esse é o lugar. Aleluia. Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus É o lugar que eu quero estar, Senhor Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Eu quero Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Aleluia Não sou apenas servo Teu amigo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus